Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Ene comemora dois anos de casada com safadão celebrar o que Deus fez. Na noite de quarta-feira, um, Ene Dantas usou sua conta no Instagram para comemorar dois anos de casada com o cantor Wesley Safadão. Na postagem, ela falou sobre todo o amor que sente pelo marido e o significado da união dos dois. Amor, eu não deixaria de te honrar nesse dia que é nosso. Dia em que falamos sim diante de Deus e diante dos homens. Dia onde nos reunimos com todos que nos amam para celebrar o que Deus fez em nossas vidas transformando todas as coisas e situações. Tudo se fez novo depois do que entregamos nossa vida a Jesus e a minha oração nesse dia que nossa casa continue sendo edificada na rocha e que possamos seguir crescendo e sendo aperfeiçoados todos os dias. Faz nem olhar para nós e ver que nos tornamos um. Vamos cada vez mais celebrar as maravilhas que Deus tem feito. Te amo, minha vida. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 13 e 14, escreveu ela, que com safadão tem Isis, de 4 anos, e agora espera Dom, que nascerá nos próximos meses. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.